Maravilha de amor, que fará o Senhor a tendência para apresentar Teu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares faltar Quando tudo verão que o Senhor estiver em todo o que eu sei, ele mora Só então há de ver, que o Senhor tem poder, eu adotou, deixares faltar Se orares por mim, sem o teu coração, terá paz e o Senhor pode falar Pois eu quero, então senti, que tua alma se abriu, quando tudo deixares faltar Quando tudo verão que o Senhor estiver em todo o que eu sei, ele consola Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar Quando tudo verão que o Senhor estiver em todo o que eu sei, ele consola Só então há de ver, que o Senhor tem poder Quando tudo verão que o Senhor estiver em todo o que eu sei, ele consola Quando tudo verão que o Senhor estiver em todo o que eu sei, ele consola Então há de ver, que o Senhor está faltar Aleluia! Aleluia! Glória! Ele está na casa! Aleluia! Ele pinta a ele nessa glória! Aleluia! Entrega em altar! Que desprenda em suas preocupações! Entrega na sua glória! E entrega no seu caminho, Senhor! Glória! E o mais ele fará! Glória! 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 Aleluia!